Roubo 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 Música Coro da vieziboré Mua si voce maziboré A, a, a ziboré Coro da vieziboré E, nare E, nare Pa, po, 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 amani Oublete t'yému m'yéle Na duke de ti a yurubu Zidye gokoumora E, odogu m'asiboré Abya gu m'asiboré A, 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 a ziboré Coro da vieziboré A, 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 a ziboré Da duke a somani A, 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 a Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma